Galo, 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 galo Intervalo de jogo especial no Mineirão A apresentação do galo feminino e o retorno de Diego Tardelli Tudo ao mesmo tempo para enlouquecer a massa na arquibancada O atacante abriu o caminho para as atleticanas que vão defender o galo em 2020 Vai com tudo, bimimia! E mostrou que não basta ser ídolo, tem que participar Tardelli é referência e inspiração para essas meninas que também querem ficar marcadas na história do galo Afinal, quem não gostaria de ter seu nome gritado assim pela torcida? Com certeza, é uma motivação e tanto porque o Tardelli construiu uma história dentro do galo E eu espero que esse ano a gente possa estar começando a construir a nossa assim como ele fez Então, para a gente é um ídolo e com certeza a gente vai brigar para estar construindo essa mesma história Bom, o intervalo do jogo é curto para tanta emoção Mas ainda teremos muito tempo para ver o galo feminino e o Tardelli brilhar em campo E aí meninas, que tal começar a temporada com esse recado de quem entende muito de futebol e de amor pelo galo? Desejar sorte para elas, primeiramente, que elas tenham muito sucesso aqui nessa temporada Eu fico muito encantado com os jogos do futebol feminino E agora estou aqui para torcer por elas, mais de perto ainda Então, quando tiver um tempinho eu vou lá apoiar elas, assistir os jogos e desejar muita sorte para elas Valeu Tardelli, você é ídolo, ele é nosso, aqui é Galo Vamos lá! Vamos pro vídeo, Galo!